A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 Boa. Boa noite. 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 Aplausos Calma, calma, calma 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 Aplausos 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 Bom, então, farei que eu vou esticar as canções. Bom, então, farei que eu vou esticar com a bola. Bom, então, farei que eu vou esticar com a bola. Bom, então, farei que eu vou esticar com a bola. Bom, então, farei que eu vou esticar com a bola. Bom, então, farei que eu vou esticar com a bola. Bom, então, farei que eu vou esticar com a bola. Bom, então, farei que eu vou esticar com a bola. Bom, então, farei que eu vou esticar com a bola. Bom, então, farei que eu vou esticar com a bola. Fui a bola, bora, bora! Vou esticar com a bola. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhor. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhor. É a Ricardo 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 É a Ricardo